Mais um motociclista ficou ferido após o acidente em Alfenas. Põe no ar. A batida entre um carro e uma moto aconteceu na MGC 491 no Trevo de Alfenas. O corpo de bombeiros foi acionado. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o motociclista deitado ao chão. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. Segundo a polícia, o condutor do carro não se feriu e aguardou a chegada do resgate. Muito bem, olha, tá aí mais uma vez quem tá lá, SAMU, Corpo de Bombeiros, a moçada que trabalha demais da conta. Parabéns pra vocês, mais um acidente.